O governo federal anunciou hoje medidas para socorrer a cadeia produtiva do leite que vem sofrendo com a importação do produto do Mercosul. Quem tem as informações é Pedro Canguçu ao vivo de Brasília. Boa noite, Pedro. Oi, Leal. Muito boa noite a você e a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Paranaíba. A gente fala então de quatro medidas anunciadas hoje pelo governo durante uma live pela manhã que contou com a participação dos ministros da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e também do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. A gente começa falando então da medida da revogação de dois decretos do antigo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que facilitava então a importação do leite vindo da Argentina, do Uruguai e do Mercosul. Então o governo Lula revogou esses dois decretos. Uma outra medida também é um pedido de investigação de práticas ilegais. Ele fala no sentido de triangulação de leite vindo de outros locais que não sejam aí então da Argentina, do Uruguai e do Mercosul e também a reidratação. Quando o leite em pó chega aqui no país e ele é reidratado para poder ser comercializado. Então essa investigação já está a cargo também da Polícia Federal e também da Receita Federal. Uma outra medida anunciada pelo governo foi também o fim da alíquota de 10% para o derivado de leite, o que teria então prejudicado essa importação em 25%. E também a chamada pública para a compra de 100 milhões de reais em leite em pó para ser destinado a entidades. Então o governo tem anunciado essas quatro medidas. A gente vem acompanhando essa situação dos produtores de leite há um bom tempo aqui no Jornal Paranaíba. Inclusive hoje nós temos aí um trecho do ministro Carlos Fávaro falando então do trabalho do governo para ajudar esse setor produtivo. Vamos ouvi-lo. Que encontrem no governo do presidente Lula todo unido e com a agilidade necessária. Nossas equipes, por exemplo, neste final de semana, quinta, sexta, sábado, falando com o ministro Haddad. Hoje pela manhã, segunda-feira, a primeira reunião de trabalho de todos nós é buscar a solução. Estamos falando com as frentes parlamentares, com a frente parlamentar do leite, o Congresso Unido. Infelizmente, o tempo do governo não acompanha a grave crise enfrentada, não de hoje pelos corajosos e persistentes produtores de leite do país. De janeiro a agosto desse ano, nunca antes se viu, para o mesmo período, tanto volume de produtos lácteos importados. A absurda realidade, existe um basta agora. Durante o dia e a semana, acompanharei as definições. Bom, nós acabamos de ouvir então a deputada Ana Paula Leão, ela que é presidente da frente parlamentar em apoio ao produtor de leite aqui no Congresso Nacional. E como ela bem disse, essa semana ela volta aqui para Brasília, né? E ela vai acompanhar de perto então essa tramitação, porque até então a gente não sabe quando que essas medidas vão ser publicadas e quando elas vão começar. E claro que a gente vai continuar acompanhando esse trabalho. Leal. Pedro, agora eu mudo de assunto com você, porque o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, pediu à Advocacia Geral da União e também ao Ministério Público que investiguem a eleição do Conselho Tutelar em Uberlândia e mais duas cidades. O que é que você tem sobre isso para falar com a gente? Exatamente, viu, Leal? A gente ontem foi realizado então em todo o país, né? Eleição para o Conselho Tutelar e o ministro então dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, pediu para que a Advocacia Geral da União e o Ministério Público investigasse Uberlândia e mais duas cidades em relação então ao resultado da eleição. Porque segundo o próprio ministério, a eleição teria sido de forma indireta, né? Ou seja, não foi o público, o povo que foi até a urna votar para escolher o candidato, mas sim a partir de um colégio eleitoral que então escolheu o candidato que representasse a região, o resultado então do Conselho Tutelar. O ministério emitiu uma nota e disse o seguinte, olha só, que o ministério não compactua com desinformação e repudia toda e qualquer tentativa de disseminação de notícias falsas que tentem lubridiar a população brasileira e citando-a comportamentos antidemocráticos. Por quê? Tem circulado nas redes sociais aí que por conta de Uberlândia e essas três cidades o resultado então dessa eleição no Conselho Tutelar não teria validade. Mas o ministério e o ministro disse que isso não existe, que a eleição ela continua valendo, o resultado continua valendo. Só que Uberlândia e essas duas cidades serão investigadas então pela Advocacia Geral da União e pelo Ministério Público pela forma como foi dada essa eleição que teria sido de forma indireta, ou seja, o público não decidiu o candidato, mas sim um colégio eleitoral leal. Muito obrigado Pedro, uma boa noite para você, boa semana.